Música Presidente da República, espera que ataca, membro governo Foncira, se atudo prestação serviço dia, rodejadeia povo nemores. Música Este governo está no último ano do seu mandato e quero acreditar que cada um dos empossados hoje saberá dar continuidade ao que também já fizeram os antecessores e saberá utilizar os recursos e meios ao seu alcance com sabedoria, criatividade e rigor para ajudar o oitavo governo na luta pela melhoria da vida das comunidades em todo o país. Além de nec, Primeiro-Ministro Taur Matandro Akmos, Agradeço enormemente ao pessoal e do governo, o apoio de Sua Excelência, o Presidente da República, Sr. Dr. Francisco Botelho do Oro, o qual facilitou a aceleração do processo de remodelação que agora se concretiza. Aproveito a oportunidade para agradecer a todos os membros do governo Sessantes pela dedicação e empenho demonstrados nos últimos três anos que muito contribuíram para os resultados coletivos alcançados pelo governo, desejando a todos os maiores votos de sucesso a nível pessoal, familiar e profissional. Uma palavra também de sentir agradecimentos aos quatro membros do governo que hoje tomam posse, renovando a confiança depositada e fazendo votos para que possam ajudar o governo a triunfar nos desafios de desenvolvimento nacional de forma inovadora, empreendedora, leal e construtiva. Estamos aqui para servir o Timor-Leste e os Timorenses. Membro do governo Fong Neinhat Nebesimu Posse Má Composto Rússi Ministro Rua Vice-Ministro Ida No Secretário de Estado Ida Ministro Neinhrua Má Canessan Abel Pires Atual Deputado Banca da PLP Assume cargo Ministro Obras Público Roditroca Salvador Dujreis Pires Assessor Jurídico Tiago Sarmento Assume cargo Ministro Justiça Roditroca Manuel Cárceres Além de Né Atual Diretor-Geral Bac Operação Externa António Freitas Assume cargo Vice-Ministro Finanças Roditroca Sara Lobo Brites No Júlio da Conceição Loro Mesa Veterano Município De Inaro Assume cargo Secretário de Estado Combatentes Libertação Nacional Roditroca Gil da Costa Monteiro Alias Banchoro Participa E a Cermônia Tomar de Posse Vice-Presidente Parlamento Nacional Maria Angelina Sarmento Presidente Tribunal Recurso De Olino dos Santos Secretário-Geral Partido Fretelín Maria Alcadiri Conselheiro Máximo Partido Junto J. dos Santos Naimori Bucar Membro do Governo Sira Namos Convidado Sira Seloc Enquanto Membro do Governo 69H La Participa E a Cermônia Tomar de Posse Agustino Da Costa Ben Windesimenez G.M.